Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de 10 essenciais de beleza. Aqueles 10 produtos que são indispensáveis na minha coleção, seja o que for, mas na categoria de beleza. Portanto, eu vi este vídeo, na verdade, no YouTube da Jamie Page e ela na altura acho que chamou este vídeo 10 produtos essenciais que eu vou sempre recomprar. E ela na altura pensei, estes são na verdade os 10 produtos de beleza indispensáveis no geral dela. E pensei, é uma grande ideia, portanto eu vou, entre aspas, roar esta ideia, obviamente dando-lhe todo o crédito, porque ela é genial e tem ideias incríveis. E pensei, vou fazer um vídeo de 10 produtos que para mim são indispensáveis e que eu vou sempre recomprar e ter sempre na minha coleção de La Brondeira. E, obviamente, são produtos variados, tudo a ver com beleza. E depois, se vocês gostarem e acharem piada a ideia deste vídeo, eu até posso fazer um 10 produtos indispensáveis ao que eu vou sempre recomprar, por exemplo, na categoria de maquilhagem. Ou, aliás, noutras categorias de quaisquer é que vocês queiram. Hoje vamos falar de beleza no geral, não pus maquilhagem. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Bem, então, destes produtos todos, eles já apareceram todos aqui no canal. Todos estes produtos já apareceram aqui no canal várias vezes, obviamente. Ou não seriam produtos que eu vou ter sempre na minha coleção e que eu estou sempre a falar e que são os mais indispensáveis. Só há um produto neste momento, olhem-me a fazer spoiler, só há um produto neste momento que eu não tenho na minha coleção e deve ser dos produtos até que eu mais falo aqui no canal. Então, o primeiro produto que eu vou sempre recomprar e que tem que haver sempre aqui em casa é um perfume, que é o perfume que eu mais uso. Se me perguntam se é o meu perfume favorito de sempre, eu não vos sei dizer qual é o meu perfume favorito de sempre. No entanto, se há um perfume que eu tenho que ter sempre, eu acho que é capaz de ser dos mais usados. É subjetivo. Não sei se é o meu perfume favorito ever, mas é daqueles perfumes que eu identifico como o meu sempre. E vocês que já vão dizer, ah, mas isso não é a Britney Spears. Há uns anos atrás eu diria que era a Britney Spears, hoje em dia eu já digo que é isto. E vocês vão dizer, Rita, como assim tu usas? Eu uso perfumes completamente diferentes. Eu tanto uso perfumes super jovens, como uso perfumes tipo perfumaria de nicho, como uso perfumes mais... Ai, olhem, sabem, eu gosto de várias coisas. Na verdade, não sei. De tudo o que eu falo aqui, eu acho que isto já... Para quem não me segue há muito tempo, isto se calhar já não faz sentido, tendo em conta os perfumes que eu tenho comprado ultimamente e os meus gostos ultimamente. Mas a verdade é que este é um daqueles perfumes que eu vou sempre recomprar. Enquanto há outros que são especiais e únicos e se calhar mais a minha tendência hoje em dia, na verdade este é o que é mais eu sempre. Eu estou a dar boi rodeios para vos dizer que é o Viva La Juicy Gold Couture, que eu amo este perfume e uso há anos. Pelo menos há uns 5 anos eu uso este perfume e amo profundamente. É extremamente doce. É um perfume que até se poderá ser associado mais juvenil. But you know what? Eu sou uma jovem internamente e este perfume para mim é absolutamente maravilhoso. E é muito eu. Quando eu me quero sentir assim confiante, é muito este perfume que eu pego. E é um daqueles perfumes que eu tenho que sempre ter na minha coleção. Vou aqui à Fragrante Can. Só para vos dizer as notas dele. Principais acordos. Caramel, baunilha, frutado, doce, floral, branco, amadeirado. E então as notas de topo são frutos silvestres, depois no coração tem madra, silva e jasmin, sambar. Portanto, cá eu vou ter aqui um floral. E na base tem a madeira de sandal, ele é realmente um bocado amadeirado. Tem âmbar e depois tem baunilha e caramelo. É floral, é frutado, é doce, é amadeirado, é bom. É doce e poderá ser injetivo para algumas pessoas. Para mim é absolutamente maravilhoso. Eu acho que é daqueles perfumes que é o perfume que eu tenho que ter sempre na minha coleção. Outro produto que para mim, lá está, este aqui por acaso não há dúvidas. Enquanto no perfumante haveria dúvidas, se calhar, pelo menos, não sei, se calhar do vosso lado, não sei. Até em mim houve dúvidas, este não há dúvidas. Há mil produtos de cabelo, regeneradores, máscaras intensivas, que mudam completamente o cabelo e que eu adoro, tipo as Olaplex da vida e... Agora não estou a pensar em My New, mas da Revolution também é muito boa. Que era a Stase. No entanto, vocês sabem que o meu coração bate por um produto de cabelos, que é a Philippe Kingsley Elastacida. Este produto já me acompanha há 5 anos, pelo menos, ou 6. 5 anos, eu ainda estava na casa antiga. Na verdade são 6, porque já. 6 anos, pelo menos, que eu uso este produto. É um produto que... Eu acho que é para todas as pessoas, para todos os cabelos, para o cabelo mais seco, para o cabelo mais oleoso, para o cabelo mais estragado, para o cabelo menos estragado, para o cabelo mais espesso, para o cabelo mais fino. É o produto para todos os cabelos, para regenerar, principalmente, comprimentos, que precisam de... Precisam de cenas. Que eu não sei o que é que precisam, mas precisam de cenas. Precisam de elasticidade, força, brilho, hidratação. É absolutamente maravilhoso. A Philippe Kingsley Elastacida é o melhor produto de cabelo. E é dos produtos de cabelo, todos que eu olhei, era o produto. Obviamente, eu tenho que ter sempre shampoo, e shampoo seca, etc. Mas vá, que muda a minha vida, e que eu vou sempre comprar, e que é absolutamente maravilhoso. Especificamente aos cheiros, as minhas mandarinas, mas também não tem o clássico, sem cheiro nenhum. Eles vão sempre fazer edições limitadas. Ele vem assim com uma touca, by the way. E vocês metem. Quanto mais tempo ele tiver no cabelo, a atuar melhor. Eu, ultimamente, tenho feito tipo 40 minutos, uma hora, e o meu cabelo fica perfeito. O terceiro produto, é o único produto que eu não tenho aqui, fisicamente para vos mostrar, mas que eu estou sempre a falar. Chanel Lamousse. Come on. Se há cleanser, que eu mais falo aqui no canal, é Chanel Lamousse. Gosto do meu cleanser, mas o meu coração bate forte por Chanel Lamousse. Para além de durar imenso tempo, eu sei, o preço é absolutamente exorbitante. Eu sei que é imenso por um cleanser, mas olhem, que dura-me pelo menos 6 meses utilizando manhã e noite, todos os dias. Só precisam mesmo de um bocadinho, que faz uma espuma intensa, purificante, anti-poluição, que limpa profundamente a pele, sem deixar ressequida. Ressequida? Sim, sem deixar a pele seca. É maravilhoso para o Double Cleansing, é maravilhoso sozinho, é o meu cleanser favorito, e sem dúvida que é um daqueles produtos que eu vou sempre comprar, e já provei aqui no canal várias vezes, que vou variando vários cleansers, e tenho imensos cleansers que amo quase tanto, mas eu volto sempre para o Chanel Lamousse. Depois tenho como quarto produto, um produto de verão, um solar, que já é o meu segundo ou terceiro, por acaso eu acho que o ano passado falei-vos que existiam de 50, mas já tinha comprado este. Este ano eu vou acabar este, porque eu tenho acabado um por ano, portanto este é o meu segundo exatamente. Isto é o Vichy Ideal Sole SPF 30, água, proteção solar com beta-caroteno, ou seja, isto é assim bifásico, eu não tenho estado a mostrar os produtos, desculpem, mas vocês já os conhecem, vocês já os viram aqui no canal várias vezes. É bifásico, quase parece aqueles desmatilhantes bifásicos, só se misturam, fica assim uma água, um bocadinho nada mais leitosa, mas continua a ser uma água completamente transparente no corpo, que é um protetor solar leve, de rápida absorção, mas que tem também beta-caroteno, ou seja, a malta é muita branquinha, tipo eu que parece uma lula na praia, isto é ótimo para usar a bronzear, é sem dúvida o meu protetor solar favorito, tenho que acabar este 30, porque agora quero comprar o de 50, sem dúvida que adoro a textura, adoro a proteção, nunca apanhei nenhum escaldão com isto, e o meu bronzeado é, imagina, eu sou muito asquálida, portanto eu nunca fico com um bronze bom, mas o meu bronzeado, o que eu consigo bronzear, é muito mais rápido, adoro isto, e cheiro super bem. Produto número 5, é um produto que está sempre a aparecer aqui no canal, preciso-me alongar muito sobre os adorizantes da Wild, eu acho que não, não é? É o meu adorizante há um ano e meio, desde que experimentei Wild, nunca mais mudei, e vocês sabem, é para se não sabem, isto foi tema de conversas longas aqui no canal, na altura em que eu comecei a utilizar Wild, é um adorizante sustentável, portanto vocês compram a case, que é de 100% alumínio, e depois vão comprando os refills que vêm assim, em cartão reciclável, e são 100% naturais, ou seja, não têm aquelas, aqueles nesses todos, não têm o álcool, não têm o alumínio, aquelas coisas todas cancerígenas, não têm, sabem, não têm nada que vos bloqueie aos pôres, portanto não é um antitranspirante, é um adorizante, ok, portanto vocês vão obviamente a transpirar na mesma, mas sem cheiro. Cena dos adorizantes, sem alumínio e sem álcool, eu já tinha experimentado praticamente todos do mercado, não assim dos naturais, mas do mercado tipo de supermercado, eu já tinha experimentado tudo, já tinha experimentado L'Occitane, Body Shop, não sei, Vichita, mas já tinha experimentado N, vocês não imaginam, e tiveram um bocado de nartas, rexonas, níveis, tudo, e mais alguma coisa, era um seri, porque eu não queria por nada ter desodorizante com alumínio, nem queria com álcool, e sempre que eu retirava o fator alumínio, eu cheirava mal, sorry, é a realidade. E depois, ouvi falar do Wild, eu acho que foi pela Lily Pebbles, ou foi pela Flirt Force, uma das duas, eu até acho que foi pela Lily Pebbles, comprei, na altura um bocado a medo, porque o Wild era muito recente, a Wild ainda nem sequer tinha um ano, comprei, fiquei até com medo de ficar-se na alfândega, que não fica, by the way. Engraçado, porque eu sei que o corpo demora um bocadinho a habituar-se ao desodorizante natural, portanto, por não ter os químicos, e é uma adaptação, supostamente, o meu corpo adaptou-se logo, foi imediato, eu deixei imediatamente de ter cheiro nas axilas, e ele tem, eu acho que é tapioca, by the way, é vegan também, e ele tem, acho que é tapioca nos ingredientes, ou seja, ajuda a secar também um bocadinho, não é secar ao ponto de vocês vão transpirarem, mas não há um transpirar tão intenso e eu já aconselho isto a montes de gente, obviamente. Obviamente, desse lado, vocês já me ouviram falar disto 50 mil vezes, e o feedback que eu tenho recebido é, claro que nunca é 100% positivo, porque não existe um produto que funcione para toda a gente, mas no geral é muito positivo, e as minhas amigas, então vocês não imaginam, as minhas amigas trocaram todas para Wild, e estão todas tipo, wow, 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 this is the best, é a última bolacha do pacote, é a última Coca-Cola do deserto, e eu concordo plenamente, os cheiros são ótimos, para um desodorizante sustentável, vegan, em que vocês não têm qualquer tipo de desperdício, não é caro, eu não acho caro, eu gasto mais ou menos um refill por mês, às vezes até um por mês e meio, e são 5 libras, é pá, Wild é vida, eu não troco desodorizante por nada deste mundo, as cases, vocês têm várias, podem escolher, podem ter o nome se quiserem, a minha tem Rita, é a cor-de-rosa, mas eu tenho duas, tenho a Lilás neste momento e a cor-de-rosa, compro o case uma vez, podem escolher do que quiserem, podem ter o nome ou não, até podem oferecer, vocês vão comprando os refills e os cheiros de edição limitada, são absolutamente maravilhosos, Wild mudou, a minha vida era um desconforto, o desconforto que eu tinha com os desodorizantes, ou tinha que utilizar antitranspirantes com alumínio, e sabia que estava a pôr montes de cenas que não queria no meu corpo, e a desperdiçar packagings todos os meses, e ia mandá-los fora, ou então tirava o fator alumínio e álcool, e andava a cheirar mal, e era tipo horrível, andava a tomar 4 banhos por dia, pá, yeah, indispensável, nunca mais largo, melhor cena de sempre. Depois, tenho aqui, um bocado batota, tanto na Inkey Least como na The Ordinary, eu pus tipo vários produtos numa só, tipo a contar só como um, porque eu vou dizer tipo produtos indispensáveis Ordinary, sendo que pus o meu top, obviamente, e o meu top é a máscara de ácido salicílico, esta já é a minha terceira, salicílico, salicílico ácido 2% mask, espetacular para pelas mistas oleosas, é maravilhosa para ajudar a recular o sebo, ajuda com borbulhas, imperfeições, textura, a pele fica lisa, maravilhosa, 10 minutos no máximo, cuidado de utilizarem estas máscaras com ácidos fortíssimos, leiam bem as instruções, e se a vossa pele por algum motivo tiver com sensibilidade ao arder, parem, criem habituação a estes tipos de ácidos, mas sabendo como utilizar e fazendo bem, as duas são maravilhosas, e são tipo produtos indispensáveis que eu tenho sempre na minha coleção, e a peeling solution, e nem aspas aspas, que é a AHA 30%, BHA 2% peeling solution, também 10 minutos, esta faz uma esfoliação com AHA e BHA, não é só com BHA, esta é com BHA, que é o ácido salicílico, esta ajuda mais com a luminosidade, manchas, glow de pele, e são as duas ótimas. Como estava a dizer, mantendo a batota, Inkey List também aparece aqui na minha lista como número 7. Produtos de Inkey List, you guys, pus aqui o meu top, sendo que o meu top é obviamente o ácido hilerónico, a niacinamida, e depois os dois produtos de retinol, sendo que é o Retinol Eye Cream, e o Retinol Serum. Produtos de Inkey List são ótimos, são produtos que eu já recomprei 50 mil vezes, vocês vejam os produtos terminados aqui no canal, já viram Inkey List, apareceu 50 mil vezes, adoro, estou sempre a recomprar, acabo, compro, acabo, compro, acabo, compro. Estes são aqueles produtos que eu tenho sempre na minha coleção, espero que posso experimentar 2 ou 3 diferentes do género, pelo caminho, para experimentar outras coisas, porque obviamente também tenho aqui o canal, mas eu volto sempre a estes, portanto, Inkey List, categoria, eu contei como tipo nos 10, 1, uma categoria de Ordinary, sendo que aqueles são os meus favoritos, e uma categoria Inkey List, e estes são os meus favoritos. 8, tenho um produto de lábios, que eu amo profundamente, sendo que eu tenho mil produtos de lábios que amo, mil bálsamos de lábios que eu acho que são incríveis, Laneige Lip Sleeping Mask para mim é o Holy Grail, dos produtos de lábios, eu ainda olhei para o meu aqua fora e pensei, Inkey List também é muito boa, mas não, Laneige é the best, eu uso, a minha já está super super gasta, primeiro, isto dura-se uma vida, vocês podem comprar nas Sephora, ou podem encomendar no YesStyle, eu encomendoi no YesStyle, ficou muito mais barato, ou então podem encomendar na Sephora, não é tipo um preço super super acessível, imaginem, se comprarem no YesStyle, fica-vos para aí a 12, 13, 14 euros, ou no Sephora a 20 e tais, ainda é uma boa diferença, mas digo-vos que até 20 e tal euros vale todo o dinheiro, porque isto dura uma vida, tem vários cheiros, tem até 100 cheiros, a minha é de Apple Lime, portanto, Lima e Maçã, e lá está, vocês dormem com isto, é uma máscara de noite para dormir nos lábios, os vossos lábios acordam completamente, modificados, mas para o melhor lábio que vocês poderão ter ever na vossa vida, é mesmo, é completamente transparente, mas é assim, é assim, slippery, é assim meio escorregadio, mas é um bom escorregadio, não é pegajoso, não é seroso, não é desconfortável, é mesmo, abraço aos vossos lábios e dás-vos uma hidratação absolutamente maravilhosa, e eu uso isto sempre nas pessoas, quando maquilha alguém, portanto, noivas, convidadas, quando vou trabalhar freelance, para a TV, etc, eu uso sempre isto, sempre, 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 eu estou sempre a utilizar isto em mim e noutras pessoas, e olhem como é que está o meu pote, eu só uso isto noutras pessoas, e obviamente não uso só isto em mim, eu tenho vários produtos lábios que dói, mas noutras pessoas eu só uso isto, em mim eu uso muito isto, e ainda nem vai em meio, isto é utilizado a toda hora, eu ainda não conheci uma pessoa que me dissesse, ai não, isso não é assim tão bom, não, toda a gente que experimenta isto fica tipo, ok, e o décimo produto, pausem aqui o vídeo durante 10 segundos, é um produto de corpo, é uma manteiga corporal, ok, eu vou vos dar, estão a ouvir o barulho? vá, a malta que me segue aqui há mais tempo, vocês têm a obrigação de definhar isto, qual é que é o produto de corpo, que eu vou dizer agora, pausem o vídeo, não se vão embora, pausem o vídeo, e vão escrever nos comentários em baixo, qual é que é o produto que vocês acham que é, estou à espera, estou à espera, já escreveram? ok, quem é que acertou? hã? quem é que acertou? não poderia, ser um vídeo, não poderia haver um produto de corpo, a não ser este, desculpem, eu posso mudar de géis de banho, eu posso mudar de, na verdade o desodorizante também é um produto de corpo, mas vocês estão a entender, eu posso mudar de géis de banho, eu posso mudar de auto-brancersores, eu posso mudar de creme de pés, eu posso mudar de creme de mãos, eu posso mudar, eu posso mudar tudo, e obviamente também muito de creme, a toda a hora, mas se há um creme, que tem o meu coração há anos, é a manteiga corporal da Body Shop de Vanilla Pumpkin, é de edição limitada de Halloween, por acaso não é Halloween, é Halloween, é outono, é outono, não é Halloween, aí eu estou tão embaralhada, mas é da altura do outono e inverno, é aquele cheiro incrível, que vocês sabem que eu adoro, que é baunilha, abóbora, especiarias, canela, uff, é absolutamente maravilhoso, é assim doce, é bué da doce, é apetece comer, as texturas da Body Shop, vocês já sabem que eu amo, mas este cheiro rouba o meu coração, imaginem, há várias texturas de cremes que eu adoro, também adoro os da Soap & Glory, adoro os da Rituals, adoro, bem, adoro os da Lush, mas não há nada que bata este cheiro, misturados, a hidratação, amazing que isto dá, e o cheiro que eu apetece-me comer-me a mim mesma, é absolutamente maravilhoso, e sem dúvida que é o meu décimo produto, já aparece aqui no canal há anos, há anos, desde que eu descobri isto, aparece todos os anos, e é o melhor produto de corpo, ponto, e é aquele que eu vou sempre comprar, é o décimo e deixa melhor para o fim. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, obviamente, eu quero que me digam aí embaixo, nos comentários, os vossos 10 produtos, ou se, ou digam-me se algum dos vossos 10 produtos, seria algum destes, tenho curiosidade em saber, e digam-me também se querem, digam-me tudo, eu quero que vocês me digam tudo, tudo que vos me dá a alma, digam-me também se querem ver um top 10 produtos de beleza indispensáveis, neste caso, top 10 produtos de maquilhagem indispensáveis, ou se tem outra categoria, que acham que era giro, também fazer tipo um top 10, indispensáveis, tipo que vou sempre ter na coleção, e que vou sempre comprar, deixem-me embaixo nos comentários, as sugestões, que eu quero, eu acho este vídeo giro. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, e partilhar ao canal, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.